A única coisa que eu sei que eu vou fazer agora é descolorir a barba. Não tem nada pra fazer. Vamos descolorir a barba. Se der merda, a gente vira. Deve se chamar isso. Como é, Yasmin Luna? Se chama o quê? Tá toco no fureco. Tá toco no fureco. Ela fica quieta. Oi, é muito mesmo, né? Eu acho que eu botei até em cima, perto dos olhos. Nossa. Será que vai ficar galego mesmo? Galego eu acho que não fica não. Nossa, meu irmão. Olha só isso. Tá ridículo, mas tá bonito. Daqui a pouco vai começar a espetar, viu? Espetar o quê? Não, é a pinica. Ah, é a pinica? Bota essa aqui, ó. Tá coxando já. Pois é, coça. Tu vai ver? Vai piorar. E aí? Vamos botar o resto dessa porra aí. Vamos botar isso aí tudo. Cheiro forte, né? Que cheiro forte. E aí vocês viram, na imagem anterior, o resultado. Mas esse resultado, ele teve que passar por algumas etapas. A primeira etapa de descoloração, que levou o pelo a ficar um pouco mais amarelado. E depois ele ficou mais esbranquiçado, que é justamente a imagem anterior. Mas esse processo não foi fácil. E gerou uma resposta alérgica chamada de hipersensibilidade tipo 1. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é isso, professor? Vamos lá. Fiquem comigo, porque se você é o tipo de pessoa que procura informação e quer saber mais sobre como a biologia está relacionada na nossa vida, você agora vai aprender o que é a hipersensibilidade do tipo 1. Vamos lá. Então nós sabemos que o sangue, ele possui eritrócitos, que são as hemácias, os leucócitos, que são as células de defesa, e as plaquetas, além da substância amorfa, que seria o plasma, 90% contendo água, albumina, hormônios, etc. O fato é que esses leucócitos, eles podem ser divididos em granulócitos e agranulócitos. Vamos pegar aqui o basófilo, por exemplo. Esse nome feio, esse nome esquisito, nada mais é do que uma bola cheia de grânulos. Vocês vão ver já já essa estrutura. Esses basófilos, eles possuem algumas estruturas químicas que servem para atração e resposta inflamatória e respostas alérgicas, principalmente respostas alérgicas. Assim como os linfócitos, também atuam no processo de ativação na produção de anticorpos, que também vai ser importante para poder a gente entender esse processo de reação alérgica, pelo qual eu passei, ok? Então os basófilos são células especializadas em processos alérgicos. Eles compõem aí praticamente 1% do nosso sangue. Então se a gente fizer uma função sanguínea, extrair o sangue, o que se faz no laboratório, a gente vai perceber que a porcentagem de basófilo em indivíduos que não sofrem de processos alérgicos constantes, crônicos, eles apresentam apenas 1%, até 2%, no máximo, de basófilo no seu sangue. Mas professor, o que é basófilo? Gente, imagina um brigadeirão, esse brigadeirão todo granulado, tá? Então esse brigadeirão todo granulado é uma célula grande e esses grânulos são principalmente histaminas. Essas histaminas são importantes para na resposta alérgica, porque na resposta alérgica, quando elas são desgranuladas, elas acabam por recrutar novas células, ou seja, chamar novas células para o processo inflamatório ou processo alérgico que acontece naquele momento. E foi justamente o que aconteceu comigo. Então aguardem que vocês vão ver como que eu consegui perceber isso e como que eu consegui tratar de maneira rápida e eficiente. Então aqui, nesse corte histológico, vocês podem perceber que essas hemácias, elas são anucleadas, elas não possuem núcleo, então aqui em vermelho, vocês podem perceber. E em roxo, nessa coloração roxa, nós temos o basófilo, que é extremamente granulado. E aqui, logo em seguida, o desenho esquemático desse basófilo. Então todas essas bolinhas do nosso brigadeiro são os grânulos do brigadeirão. E esses grânulos são cheios de histaminas, principalmente histaminas, tá? Então os basófilos, eles possuem grânulos no seu citoplasma, isso é fato, e são cheios de histamina. Essas substâncias são farmacologicamente ativas e podem estar dispersos dentro desse grande brigadeirão, que é o basófilo, como leucotrienos, além de histaminas, prostaglandinas, outras substâncias também como fatores quimiotáticos, que atraem para a região onde está ocorrendo o processo alérgico, eosinófilos e neutrófilos, que são duas células, dois grupos de células de leucócitos, fagocitários, ou seja, são células de defesa, minha gente, que vão fagocitar. Professor, faz tanto tempo que eu vi isso no ensino médio que eu não sei nem o que é fagocitose. A fagocitose nada mais é do que o come-come da estrela, o Pac-Man. Eu acho que vocês já jogaram o Pac-Man, não é possível? Em algum momento da vida de vocês, vocês já brincaram no Pac-Man, né? Então, aquele come-come é justamente o que os eosinófilos e os neutrófilos, como células fagocitárias, fazem, que é justamente englobar e digerir partículas sólidas de estruturas que acabaram de entrar no nosso corpo, ok? Esses basófilos se localizam no sangue e, como a gente viu, a principal função é a rápida resposta alérgica, a rápida resposta contra alergias. Além do basófilo, nós temos outras células que estão localizadas tanto na mucosa abitelial como também no tecido conjuntivo. São os mastócitos. Os mastócitos também, praticamente, têm a mesma função dos basófilos. Tem granos por todo o corpo, por toda a célula, né? Todo o corpo da célula possuem granos de histaminas e contribui também para o desenvolvimento da resposta alérgica, como vocês podem perceber no corte histológico logo ao lado. Então, vocês percebem células azuladas que, possivelmente, sejam células do aparelho bucal, tá? Da boca, da mucosa jugal, da parte de dentro da bochecha. E, entre essas células, uma célula grande, como o mastócito. O mastócito é uma célula ovalada e ele não está presente na corrente sanguínea. Então, a diferença de basófilo para mastócito é que o basófilo vai estar na corrente sanguínea e o mastócito vai estar presente no tecido abitelial e tecido conjuntivo. Ambos vão ter a mesma resposta às alergias, tá? Então, a mesma resposta de defesa. Então, vamos lá. O que é que eles fazem? Liberam histaminas para recrutar, para chamar células fagocitárias. Então, minha gente, o abraço é livre, tá? Não nesse momento de quarentena, que a gente não pode ser abraçando todo mundo, né? Mas, nas células, as células de defesa, elas fazem isso constantemente, com substâncias, partículas estranhas ao nosso corpo. Essas partículas estranhas são chamadas de antígenos. Antígeno é tudo aquilo que é estranho ao nosso corpo, tá? Então, elas acabam por reconhecer essas partículas estranhas, sejam bactérias, sejam toxinas, sejam proteínas, polissacarídeos, qualquer substância que seja. E englobam e fagocita. É, novamente, a ideia do Pac-Man, come-come da estrela. E aí, nós entramos numa outra etapa bastante interessante, que ativa o sistema imune adaptativo. Porque tudo que a gente falou até agora, a gente falou do sistema imune inato. Ou seja, é tudo que você já nasceu com ele. Então, mastócito, basófilo e células fagocitárias, o come-come da estrela, você já nasce com essas células. Então, é como se Deus dissesse, bateu na tua bunda, desce e arrasa, tá? Então, você já nasceu com todas as células já preparadas para agir em processos inflamatórios ou processos alérgicos. Agora, os linfócitos vão ser ativados conforme a sua experiência de vida, conforme a sua experiência de exposição. Então, nós temos alguns tipos de linfócitos. Nós temos o linfócito T e o linfócito B. O linfócito T é chamado também de linfócito auxiliar, que é o linfócito que vai ajudar, também chamado, né, na literatura, de linfócito T-help. O que é help? Help me, help me, help me, socorro. Então, ele vai dar uma ajuda, ele vai dar uma ajuda ao linfócito B. Então, ele vai ativar o linfócito B, fazendo com que o linfócito B produza anticorpos, tá? E por que isso é importante, professor? Justamente porque ele vai produzir anticorpos específicos para aquele agente alergênico, ou seja, aquele agente que vai produzir alergia, tá? Então, os linfócitos auxiliares auxiliam o linfócito B a produzir anticorpos. E esses anticorpos, essas são chamadas de imunoglobulinas. Essas imunoglobulinas vão agir contra os alérgenos. E nesse caso, aqui o alérgeno foi aquele descolorante de pelos corporais, que eu, o professor aqui, desorientado, né, na quarentena, não tendo o que fazer, fui passar no rosto, né? Uma atitude totalmente equivocada. E não espero que vocês repitam isso em casa. Por que? Se você precisa ou quer descolorir o seu pelo, o seu cabelo, a sua barba, o que seja, você precisa, primeiramente, procurar um profissional da saúde para que faça isso perfeitamente, né? Que seria um esteticista cosmetólogo, principalmente aqueles que trabalham com tricologia, tá? Especializados em pelo, para não agredir a pele, como foi que aconteceu comigo. Então, o agente alergênico que atuou como antígeno no meu corpo, como corpo estranho, e, consequentemente, eu obtive uma resposta a esse antígeno, foi justamente o descolorante. Esse descolorante que provocou toda a reação alérgica de hipersensibilidade do tipo 1. Então, vamos entender como essa reação acontece. Então, as imunoglobulinas são produzidas. Essas imunoglobulinas do tipo E, ou seja, IgE, elas recém-produzidas, têm alta afinidade à membrana dos mastócitos e basófilos. Olha só como é interessante. Aqueles mastócitos que estão no tecido conjuntivo, ou aqueles mastócitos que estão no tecido arterial, e os basófilos que estão na corrente sanguínea. E, assim, quando elas se ligam a essas membranas, ele sensibiliza essas células. Ou seja, o que acontece a partir daí é que as histaminas liberadas dos basófilos e os mastócitos são os principais responsáveis pela sintomatologia aguda. O que é que eu quero dizer com isso? Ou seja, a coceira, irritação local e a vermelhidão que a minha pele gerou, que foi gerada na minha pele devido ao agente alergênico, que é justamente o descolorante, é justamente porque foi liberado muita histamina. E os mastócitos também ajudaram nesse processo de liberação e defesa do corpo contra essas histaminas. Então, quando eu acabei de colocar, eu percebi que minha pele estava completamente sensível e parecendo queimada, com várias máculazinhas, que são manchazinhas de edema, por toda a região da barba. Isso causou um certo desespero. Mas, a biologia está em tudo. A biologia está em todos os lugares. E aí, a gente faz o quê? A gente para, respira, conta até 3 e pensa. Peraí, vamos pensar. E vamos pensar que isso é uma resposta inflamatória aguda. Ou seja, uma resposta inflamatória imediata. Então, a resposta alérgica, inflamatória. Então, a histamina, ele é um potente mediador farmacológico que causa justamente essa irritação. A coceira, coçava muito. Ela também promove a vasodilatação, que seria justamente o aumento do calibre dos vasos, fazendo com que os basófilos saíssem da corrente sanguínea e migrassem para o tecido conjuntivo, juntamente com o tecido epitelial, formando pequenas manchas de hematomas e esses edemas, que é justamente aquelas manchas vermelhas. Então, toda a região da minha barba ficou avermelhada, justamente porque houve essa vasodilatação e pequenas hemorragias. Calma, gente. Eu não morri. Estou bem. E eu espero que vocês também não morrem, nem façam isso em casa, tá? Nem tentem morrer em casa. Então, essas pequenas hemorragias foram ocasionadas justamente devido à vasodilatação. Então, houve um extravasamento de um pouco de sangue justamente com esses basófilos para fazer essa defesa imunitária contra esse alergente alergênico. Além disso, como um bom estudante da área de saúde, uma das principais coisas que nós temos que ter em mente, ou até mesmo como pessoa que procura um pouco de conhecimento, que não se conforma com a pouca informação que tem, ou informações que vêm de outras pessoas, a gente faz o quê? Lebula, né? Então, se a gente tem muita histamina que vasodilata, que irrita a pele, que causa coceira, o que é que nós devemos administrar? Um agente farmacológico anti-histamínico. Ou seja, aquilo que vai atuar como um anti-histamínico, que vai atuar no processo de inibição de receptores de histamina. Então, ele vai atuar justamente na produção de histaminas. Então, ele vai atuar fazendo com que a produção de histamina cesse, ou seja, acabe, para que essa irritação pare. E também, o professor aqui fez administração de vasoconstricção com a compressa de gelo, justamente porque a vasoconstricção, ela vai fechar, vamos dizer assim, mais os vasos, tá? Então, ela fechando os vasos que estavam vasos dilatados, diminuindo assim o fluxo sanguíneo, tá? E assim, também causando uma anestesia, né? Uma anestesia devido à ação do gelo na região, tá? Então, eu administrei um fármaco anti-histamínico. Obviamente, vocês não devem fazer isso sem prescrição medicamentosa de um farmacêutico, um cirurgionatista ou médico, tá? Mas é importante a gente ter consciência de que a biologia está em todos os momentos, inclusive na aplicação de antihistamínicos. E por que essas histaminas estão lá, ok? Se você ficou mais interessado nesse conteúdo, dê uma olhada no livro Abbas, né? Que é um dos autores que nós, professores de imunologia, acessamos, tá? Ele é disponível online, né? Existem alguns sites que vocês podem olhar. Quem for aluno de centros universitários, existem as bibliotecas virtuais, das quais vocês podem acessar também o imunologia celular e molecular. Fala, galera! Eu não acredito que você já ia sair, fechar o vídeo sem se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o seu joinha. Gente, pra que eu continue produzindo material pra vocês, e de forma descontraída, dê o seu joinha, dê o seu legalzinho aí, e continue assistindo o vídeo junto com a gente. Beleza? Valeu e até a próxima!